Poxa, e aí? Eu tô bem parecida com você, hein? Nem acredito. Vai ser muito maneiro ir pra sua casa. É, e eu faço como, Julia? Eu nunca tive irmãs e... sabe? Como que eu vou reagir? Ah, é fácil, é fácil. Você sabe onde fica meu quarto, não sabe? Então, é só você ir lá pro meu quarto. Sabe o que é mais legal? Eu vou poder ir com a sua bicicleta. E você, tem uma bicicleta também pra usar? Não, não. Eu só tenho um skate. Ah, tá. Tudo bem. Ah, sua bike é muito maneira. Tá, Julian. Cuidado, que ela é nova, tá? Tudo bem, Júlio. Tudo bem. Nossos pais não vão perceber mesmo que a gente trocou. Vai ser muito massa. É, só uma coisa. Eu sou meio grudada com os meus pais, tá? Ah, tudo bem. Eu consigo tirar isso de letra. Tá. Então, tchau. Até amanhã. Tchau. Você sabe onde é a minha casa, né? Sei, sim. Sei. Tchau. Ah, meu Deus. E agora? Isso vai ser muito estranho. Que ideia maluca desse Julian. Oi, pai. Oi, Julian. Tudo bem, filho? Só vai estar um pouco diferente? O que aconteceu? Ah, é que... Eu tô um pouco gripado por isso. Eu acho que eu vou pro meu quarto, tá? Ah, tudo bem. Você... Tá muito engraçado, filho. A sua voz, assim, alterada, tá parecendo até do seu amigo Júlio. Ah, é. Não falei que a gente era parecido, pai? Mas não, sou eu mesmo. Tá bom. Não esquece de tomar banho depois, ok? Tá. E aí você já pode ficar quietinho na sua caminha. Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo. E aí, você tá pronto pra tomar um banhinho? Como foi lá brincar com o seu amigo? Ah, mãe. É super me divertir com o Júlio. Olha só, você devia ter passado protetor solar. Vou deixar aqui com você da próxima vez que você usa, tá? Tá bom, mãe. Pode deixar. Obrigada, mãe. De nada, filho. Bom, toma um banho aí, tá? Tá bom. Oi, pequena. Quer dizer, oi, Ema. Oi, tudo bem, Júlia? Você quer brincar comigo? Como que brinca? Te empurrar meu carrinho, vai. Eu sou bebezinho. Empurra, empurra. Lá, 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 lá. Assim? É. Oi, Júlia. Você tá diferente? O que você fez? Nada, nada. Sou eu mesmo. Por quê? Ah. Caramba, tá alguma coisa estranha nele. Ele não gosta de ficar brincando com a Ema, o carrinho. Ui, levantando. Ha, 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 que bonitinha. Hum, tem algo muito esquisito. Agora vem aqui, bebezinho. Eu vou te colocar na sua cama. E, opa. E agora aqui. Opa. É, que legal. Júlia, você tá tão legal. Poxa vida. Ah, tá. Tudo bem. É melhor eu escovar meus dentes lá pra deitar, não é? Já tá tarde. E... É melhor eu escovar os dentes. Ha, ha. Olha que legal os meus novos lápis, irmão. Ah, é mesmo. Muito legal, hein? Você pode me emprestar? Ah, tá. Depois que usar eu empresto. Bom, eu vou pra minha cama deitar um pouquinho. Nossa, que isso? O Júlia ainda escovar o dente? Indo dormir tão cedo? Oito horas? Da noite? Hum, alguma coisa estranha. Ah, essa cama do Júlia do Minecraft é muito legal. Acho que ninguém desconfiou ainda. Agora... Mario do Júlia anima.